Qual a média de preço, Tadão? Bom dia! A 250, meu patrão! A 250! 250 reais! Isso! Aqui tá pesando quanto? Uma faixa aí de 15 a 18 quilos só! Posta de quanto quilo, patrão? Rapaz, varia aí na feira! Tem que pegar 11 a 10, depende aí! Depende da qualidade, né? Isso! A gente vendeu dois aqui nesse estando e dois porco bons da feira, bom de gorda, a feixa na média aí de 11 reais o quilo! A gente tem voo ajeitado sim! Com certeza! Você quer deixar contato? Onde você vai falar com o Marcelo? 8, 7, 9, 9, 9, 16, 60, 79! Agora é porco de qualidade, né Marcelo? Qualidade! Aquela coisa de qualidade já dá trabalho pra vender, né? Com isso é a realidade do criador, né? Se for um porco ruim... Infelizmente não vai não! Nem traga pra feira, né? Desse jeito! O comprador é porco e porco é muito! Como é que tá a feira do dia 16? Rapaz, por enquanto tá boa! Bora ver aí no decorrer do dia, como é que... Daqui a pouco a chapa esquenta, né? Desse jeito! Aqui pessoal, quem quiser comprar tem um ajeitadozinho! Aqui também tem uma porcada de luxo! Tá de quanto hoje, patrão? É na média de 450 aí, amigo! Agora é... É top, né? É só luxo, né? Porcada boa... É oito, um, nove, cinco, dois, três, meia, um, três, meia! Ajeitadozinho! Tem sim! Pode ligar pra mim que eu sempre tenho! Reprodutor, matriz... Tem que ter o Chorinho, né Patrão? Tem que ter! Ele tem um coração duro! O senhor tá pedindo aqui, mas... Ele é seguro! Tem a 300, ele quer botar eu pra correr! Tem jeito! Já pensou, rapaz! Rapaz! A briga tá de força! A briga é de força, né? A briga é de força! Mas não abrando o coração dele, né? Já até sorriu por ali, olha! Vai ter uma ajeitada! Falou em dinheiro, me anime logo! Ele começa a abrir os caminhos, hein? É! Prefeito! Tá de quanto hoje, Patrão? Opa! 230, 270, Campos! São graudos! Aqui é 220 essa poecada boa! Aqui tá de quanto, Patrão? A 220 essa aqui é uma poecada boa pra escolher também, ó! Poecada aqui, ó! Tudo em tamanho só! Aí, ó! Olha uma poecada boa! Olha a Lapa do Porco aqui! Caruaru, Caruaru tava mais caro, viu, Campos! Você sabe que você tava lá, olha a filmagem lá! O negócio lá tava mais caro do que aqui! Pra comprar poe aqui tem que ser aqui em Cachoeirinha Que é mais barato do que outros em toda a região! É! E aqui a gente compra toda hora! E a gente vende toda hora! E é com preço, ó! E aqui a qualidade é essa sim! Tá vendo, ó! E esse aqui, ó! Aqui é o maior! Aqui, ó! Aqui só não tem dinheiro! Vem cá! Aqui a poecada! Se não quer maior, vem avagar! Aqui, ó! O Patrão tá querendo um ajeitado, né, Cittadão? Tem que ter, né, senhora? Tem que ter preço! Tem uma ajuda desse tamanho não? Se não tiver um chorinho, né? Hã? É aquela coisa! E quem não chora no mamba? Oi! A gente tá direto de Cachoeirinha! Tá de quantos porcos? O rapaz! Tá 220! 220! 220! Mas tem um ajeitado sim! A gente tem um chorinho! Se não chora no mamba, né? O chorinho aqui é bom, né? Ah, o chorinho é bom! O senhor tem telefone? Tem! 81... 96, 81, 78, 59! Já dei o telefone! Falar com o Vava Campo! Quem quiser comprar pode! Pode ligar que nós desenrola! E tem a conversa, né, Patrão? Tem a conversinha! Tem que ter, né? É, pois! Desse jeito! Qual a média de preço aqui dos porcos, Patrão? Onde é? É... 250 aí! Agora é porco de qualidade, né? É de qualidade aqui, é! E levando a quantidade aí a gente ajeita o valor aí! Um ajeitado bom! Tem! Tem um ajeitado bom! Tem um chorinho bom aí! Você tem contato, Patrão? Não! Só aqui na feira mesmo! Só procurar a gente aqui, todas as quintas, a gente tá por aí! Quem quiser comprar, procurar... Pro Marcos, aqui de Altinho! Chegando aqui tem um ajeitado bom, né, Marcos? Tem! Aí é porco de qualidade aí, viu? Qual é a raça aqui, Marcos? Aí é... Tem Pietran com F1, entendeu? É... É... E Duroc, tem Duroc na classe, né? É! E aí? Qualquer coisa é só procurar a gente aqui! Só trabalha com bicho bom, né? É! Só trabalha com qualidade, é! Bora, Patrão! Chega! Tá de quanto aqui, Patrão? A partir de 200, 250! Já tem animal! Já tem animal! Já tem animal! Agora é grande! Já usa aí, ó! 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 A partir de 200, 250! É pra vender com preço aí! Ainda tem um ajeitadozinho! Ainda tem um chorinho! Tem que ter um chorinho! Senão não vende não! Tem que você comprar, pode procurar! Pode procurar aqui na feira! A de quanto aqui, Patrão? Meu amigo, aí é de 120! É! Tem 11! E ainda tem um choro! E aqui é a 170! Aqui é do amigo Alexandre! Foi ele! Já chegou! A 170 aí! E aí, Campos Salles! Mercadoria! Boi com preço! Olha pra aqui, ó! É pra encher balaia hoje, viu! Marrota de porco! Marrota de porco! A 170 conta! Marrota de porco! Quem tá com preço e vende ligeiro é nóis! Que fé em Deus! E quem compra os 17! Ainda ganha 20 reais! Pra tomar o Guaraná! Olha! Ganha 20 reais! Que é pra tomar o Guaraná! Quem compra os 17! A promoção é essa! Comprou os porcos! Ganha 20! Pra tomar a coca! É enchendo! Derramando! O pessoal já deu aquela olhada! O pessoal dá uma olhada! Feira ruim! Hoje a feira é fraca! Pouco poico e pouco comprador! Mas nós temos Deus na feira, nós temos tudo! Deus tá em primeiro lugar! É Deus que bota nós pra frente com fé em Deus! Amém! Quem quiser comprar só é ligar! Passa o contato! O número é 96 88 86 92! Ligue pra comprar ou ligue pra vender! Quem tiver pode ligar! Tanto venda como compra! E o caba ainda pode ganhar dinheiro, né? O caba pode ganhar o dinheiro! Ligeiro! É desse jeito pessoal! Tá de quanto moral? Dá 350 para o patrão! Pô! Agora aqui é porco graúdo! É pouco graúdo! Quantos quilos? Tem o maiorzinho tem mais de 30 quilos de peso vivo! Tá, tá! Tem com a roubação, né? Tá, tá! O posto tá de quanto quilo? Eu venda a 12 reais o quilo! Quando tem pra matar! Mas eu não tenho pra matar! Aí é 12 reais o quilo! Tem telefone? 9681 6604! Quem quiser comprar um porco bom, né? Fala com o Flávio! Fala com o Flávio! Fala com o Flávio! O Flávio! Tem contato? Tenho sim! 879945 1312! Fala com o Wesley! Ajeitadozinho Wesley! Ajeita ajeita sim! Ajeita ajeita! Quem quiser comprar tem o Chorinho! E o patrão tá dando olhadinha, né? Só olhando! O olhar não paga nada, hein? Então bora olhar! A gente tá direto de Cachoeirinha! É Joel! A Joelma Rocha disse hoje tem até poeira na feira! Até poeira tem, né patrão? Até poeira tem sobrando, pai! E os suínos estão aqui? Os suínos estão aqui! Com preço pra vender! De quanto, patrão? 750 os três! Tem uns bichos graudos, né? Tem um Chorinho! Tem um Chorinho! Tem um ajeitado aí? Tem um ajeitado aí e dá pra sair! Quem quiser comprar pode procurar! Quem quiser comprar pode procurar! Tá de quanto, patrão? 160! Esse daí é 200! Aqui tá de quanto, hein? Esse daí tem preço de vender! Tem 16! Quantas semanas aqui? Fazendo 8 semanas! Um ajeitadozinho, patrão? Tem! Tem a conversa! Tem que ter conversa! É... 81! Aí o DDD! 82190840! Isaac! Compre e venda! Qual a média do preço, patrão? Tô pedindo a 210, campos! Esses três! Pacurinho! Já tá acabando, né? Já tá acabando! Graças a Deus! Já fiz uma venda e só tem esses três pra nós ir embora! E o contato? O contato é 81865382! Fala com o Alex! Tem ajeitado, né Alex? Tem! Aqui nós tem! Nós se ajeita aqui ainda! Pode ligar! Pode ligar! Compra, vende! Nós se ajeita tudo! Quem tiver uma porcada pra vender, né? Nós compra! De matar, pequeno! De todo jeito! Nós se ajeita! Quem vai dizer é a pessoa! Quem vai dizer é o criador! Tá de quanto aqui o salominho? Passa de 50! Agora tá gordinho, né rapaz? Quantos quilos aqui? Acho que até tem 28 quilos, né? Já dá pra bater tranquilamente, né? É! Tem um ajeitado, patrão! Tem! Isso que ele tem um chorinho aqui, rapaz! Agora a bichinha tá gorda, né rapaz? Tá boa! Tá de qualidade! Tá lorde! Tá pedindo uma brasa! Quanto é ela, meu irmão? Quatrocentos e cinquenta, gente! Mas deve ter um ajeitado, né padrão? Mas tem um ajeitadinho, não tem? Ué! Tem um chorinho, né? Tem um chorinho, né? E quem não chora, padrão? Quem não chora não mama! Não deixa o leite cair no copo! Opa! É desse jeito o Vigilio Lira! É! O Vigilio tá direto do Tocantins! E a gente tá em Cachoeirinha, Pernambuco! Tá de quantos suínos, patrão? Mil setecentos, velho! Agora são bons! Tá se amostrando, né rapaz! Quantos quilos é isso? 150 quilos! Dez arroba! E a gente tá de quanto arroba? A gente tá de... 170 arroba! 170! 170! Agora tem que ser um porco bom, né? Tem que ser bom! Tem que ser de qualidade! Tem telefone, padrão? Tem! 91 29 43 52! Ainda tem o... Ainda tem o Chorinho! Ajeitado! A gente tá ajeitado aqui! Quem quiser comprar fala... Com o Geraldo! Pode ligar! Pode ligar! Valeu! Qual a média do preço? Tá de quanto aqui, patrão? Na verdade, tô querendo é de jeito nenhum! Tô perguntando se é pra vender, não! Parado, parado! Perguntar não! Rapaz, nem perguntar, perguntar! Tá aí, já! Eu saio que ninguém sabe quem chora mais! É, homem! O choro agora é do vendedor! Não quer vender a doze! Mesmo não tô querendo nem assim! É, o negócio tá ruim! Tem que rir pra não chorar, né, padrão? Se não, não chora, velho! Você tem contato, vendedor? Tem! 715 6305! Se se interessar, ligue! Se não, não ligue, não! Tá de quanto arroba? 150 contas! Tô pagando! Tentando render a 160! É! Ninguém quer, não! Gelou! Gelou, gelou, gelou! Daí eu já... Ninguém sabe quem chora mais! Agora o corral tá cheio, né, padrão? É isso aí, tá comprando! Hoje ele comprou, pô, com força! Olha só, rapaz! Tá pela tampa, né? Tá, tá entupido! De quanto arroba? É... É doze reais o quilo! 180! Tem um ajeitadozinho, né, padrão? Tem um ajeitadozinho! Passa o contato! 99685254! Agora é porco de luxo! É porco de luxo e qualidade! Só que tem pra coger branquinha! Não tem pra coger de gênero! 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 Olha lá! Chega! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Entrevista esse homem aqui! Chega! Eu e ele! A gente tem que saber! Bora mais! Não! Não! Mas pode não falar pra coger de gênero! Chega! Qualquer um que você escolher aí é sete cento! Diga aí, Jair! Mas de quanto, Jair? Aqui é doze reais! Doze reais! Vai pagar esse, Jair! Não! Vai pagar a cadeira! Graças a Deus! Boa, né não? Agora que comprador tem não, viu? Parece que o presidente prendeu tudinho os compradores! E repedei de botar aqui, ó! É? Qual comprador aqui? O comprador só quer um homem! Aqui não tem comprador de dez poes não hoje não! Vende esse quanto, Jair! Passa o contato, Jair! Eu não vim de uma galinha hoje não! A página tá colado aí! Oxê! Tá aí! Do jeito que veio! Tá mais vontade! Não tirou nem o café! Ah, doze reais! Ninguém quer não! E o DDD é oito e um, sete e três, vinte e cinco, noventa e quarenta e dois! Vai lá com o Jair! Compre e vende, viu? Uma carrada e duas! Pode ligar que nós já estamos em... Os caminhões não encostam já já pra entregar! Pode se quiser! Agora o patrão tá querendo é o ajeitado, né Cidadão? Tem que ter o Chorinho, né? Tem que ter que é de lei, né? É! Olha aqui, Brasil! Tu filmou? Tu filmou? Tu filmou eu com o Melhor ali na feira? Os caras vão pra gente onde é eu? Eles ligaram umas mil vezes não, pra eu! Está aí doido, amigo! Agora eles ligaram! De todo canto do mundo! Bahia, de todo canto! Mas também aquele boi foi descontado, né? Foi! Vendi ele! Vem vendido! Mas também ligaram pra ele com força! Olha lá! É qualidade! É qualidade! Tá de quanto moral? Oi? Tá de quanto? Oito e meio! Oito e meio! Boa, né? É com preço, né? Com preço, né? Mas a gente tem um ajeitado! Tem que procurar arrumar papaguei! Arrumar papaguei aí! Ainda tem o Chorinho, né, rei? É, tem o Chorinho! Olha só tem Nelore hoje! Tá de quanto os Nelores? Olha lá aqui, rapaz! É, o rei da Bagaceira só trabalha com Nelore, né? Só Nelore! Aí é põe com Nelore! Aí é põe com Nelore! E quem quiser comprar, procurar o rei da Bagaceira! O rei da Bagaceira, vem pra cá! Doze reais o quilo! Contato não tem não, né? Não tem não, grito! Ainda tem um Chorinho! Chega pro Nelore! E aí, o Peixe do Coi! Que quisas uma é péssica para fazer o Nelore! Porque essas barreiras que iriam! E aí, assioui! Coisa ver o Mäkido! O outro é só! Muito bem! Tá no meu conveniente! Linep são tão inclined! É ele, meu! Eu quero esse tempo, eu venho aqui nos contas. Ô meu batrão! Tava com o desbordinho, tu leva. Qual a média de preço, patrão? Beleza? Os carneirinhos a quinhentos e o alvenho a quinhentos. Entendeu? Um ajeitadozinho, patrão. Quais cento? Quais cento? Um ajeitadozinho. Ajeitadozinho. Tem um chorinho. Quatrocentos. Tá de quanto, patrão? Isso é quatrocentos e conto, patrão. Quatrocentos e cinquenta? Apesar de quantos? Eu quero trinta quilos. E essas a vinte. E tá de quanto quilo hoje? Vinte e conto só quero pagar. A vinte reais só quero pagar hoje. Choro bom, né? Isso. E tem que chorar, né, patrão? É o jeito, né? Quem quiser comprar com o seu nome. Tem um chorinho, mano. Pode vir pra cá. Quem quiser, pode ir pra cá. Tá de quanto, patrão? Quatrocentos. Tá parida? Tá parida com os carneirinhos. Um ajeitadozinho. Já, pois. Começado, mas chega lá. Ainda tem um chorinho. Com certeza. E quem quiser comprar. Pode chamar, pode falar com o Deus. Tá aqui, gente. Quatrocentos. Girando. Qual a média de preço, patrão? Rapaz, eu tenho um ovelhinho parida com dois. Seiscentos. E outra, por trezentos. Tá com preço, né? É, com preço. Tem que ser com preço, senão não vem, não. E ainda tem um ajeitadozinho. Tem, tem que ter um ajeitado, senão não sai negócio, não. Tem que ter o chorinho da cidadão. É, o negócio é frio. Tem que ter o... O choro grande. O negócio relou. Relou, relou, relou. Tá de quanto aqui, patrão? Tá a partir de trezentos. Ah, animal de luxo. É, com raça mais. Você tem contato ou não? Tenho, tenho. Só aqui na filha. É... Tá de quanto, patrão? Seiscentos. Seiscentos. Um ajeitadozinho. É, tem um chorozinho, né? Tem um chorinho, é? É, um chorinho. Aquela coisa. E quem não chora... Não mama. É o ditado popular, pessoal. Olha, comprou, tá vendendo, patrão. Já comprei aqui, patrão. Pagou a quanto? A duzentos e vinte e cinco. E eu quero um louquinho. A duzentos e quarenta não é resolver a parada. Teve um chorinho já, né? É. E o senhor tá doido pra vender? Tem que ter, não. Eu comprei pra criar mesmo, patrão. É azucar, mas dá um lucro. Nós desmancha, né? É o bom, né? É rapidinho, né? Valeu, valeu. E tá de quanto a parida, garoto? Trêscentos e cinquenta. Trêscentos e cinquenta? É um borrego? É um fêmeo. É um borreguinho fêmeo. Um borreguinho, né? É um ajeitado, senhor? Aqui, nós ajeitamos de todo jeito. Só basta ter comprador. Tem um chorinho, né? Tem. Toda hora. É, Silva e José. O Japão goiano tá dizendo que tem que ter o chorinho, né, garotinho? É. E aqui tá de quanto, garotinho? Quatrocentos. Tá parida. Tá. E tem o ajeitadozinho. Tem. Chorinho. Tá de quanto seu animal, patrão? Trêscentos e oitenta. É um animal bonito, né? Tá. Bonito. Pesando quantos quilos? A base uns quatorze. Pesando quantos quilos? Vinte reais. Por aí. Essa base. Deu uma baixada, né? Deu. Baixou. Se o caban não vender com o precinho, não vende não, né, patrão? Não vende não. Vou abaixar o preço, não vende não. E aqui tem um ajeitado? Tem. Tem um ajeitado. Quatrocentos. Tá de quanto o Caprina aqui, moral? Oi? Tá de quanto? Quinhentos. Mas tem um ajeitadozinho. Tem. Um chorinho, né, moral? Tem um chorinho, tem um chorinho. Você tem contato? Tem um. Só na feira mesmo. Quem quiser comprar tem que ver a Cachoeirinha. É, tem que ver a Cachoeirinha. É no Caracachá. É. Olha o garotinho aqui. Olha lá. A minha querida Lúcia Vitor. Tá direto do Itacaimbó. Tá a partir de quanto, padrão? De quanto as paridas? O Chagui, rapaz, é todo o preço. Mas a filha tá meio fraca hoje. De seiscentos, de trezentos, de duzentos. De todo o preço tem. Até de duzentos conto, hein? Duzentos conto tem. Os carneirinhos aqui, mas ninguém quer, não. Ah, rapaz. E um carneirinho grande, hein? É, os carneiros graúdos, rapaz. Tá abastadinho já. Bonzinho, bonzinho mesmo. Mas tá fraco hoje. Ainda tem um ajeitadozinho. Tem, tem. Tem um choro, tem um choro. É aqui assim, é pra vender mesmo. Aí o pessoal não tão querendo. Tá fraco. Quem quiser comprar pode. Chegue pra cá. Pode chegar pra cá que é pra nós vender. Tadinho, quantos seus, patrão? Seiscentos. Seiscentos. Os marrazinhos, buchudinhos. Tão até buchudas. Tão. Tem um ajeitadozinho. Tem um ajeitadinho. E tem que ter, né, patrão? Não pode bater o pregue virar ponta, não. É. Falou. Tadinho, quanto a sua cabra, senhora? A minha? É trezentos reais. Trezentos, quanto é? É. Qual o precinho? Tá bom, né? Tá, né? Só que não vende, não. Trezentos. 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 Vai, tá aí, trezentos da cabra? É. Já botaram o preço, patrão? É. Botaram o preço aí, botaram trezentos, mas não vende, não. Mas só vende pelos trezentos. Botaram trezentos, o senhor não vende, não? Vende nada. Só vende pelos trezentos mesmo. Olha aí. Isso é lavado, lavado. Priscila Maria. Ó, ó. O cidadão disse que não entendeu foi nada, né? Eu disse que já tô trazendo, tô vendo não. Mas só vende por trezentos. Já tô trazendo. E agora, como é que vai exatar esse negócio? Confessa meio doida, né? Que eu vou botar sem. É. É o baldinho dela que tá na barriga. Tá pegado, né? Tá pegado. É o baldinho dela que tá na barriga. É o baldinho. É o baldinho. Ó, já tá buchuda, vendedor. Tá buchudona, buchudona. E dá três litros de leite. Ó, rapaz. Na pela do rio. Agora o rio tem que ter água, né? Tem que ter água. Tá uma seca danada, né? Tem que ter água, Brasil. A Rosana Creuza e o Beto Alvino, junto com o Cícero Silva, hein? Tá todo mundo rindo. Ó, e o patrão disse que o dinheiro tá na gibeira ali, né? Tá, tá. Mais barato demais, cem reais não dá, não. Cem reais foi as pontas dela que eu cortei. Só pagou cem contos só pra cerrar. Foi pra cerrar as pontas delas. Ah, aquele dinheiro acaba não ganhando mais rio, né, patrão? É verdade. É assim mesmo. Faz parte da feira, né? Faz parte da feira, é verdade. O pessoal ali é espirituoso, né? É espirituoso, é. E tem que ser? Tem que ser. Eu quero mandar um abraço pro João Amadeu, lá de Murici. Lá do Serve Bem. Pro nosso vereador Henrique, do Lojão. Sou de Murici. Qual a média de preço, patrão? Queijo de dinâmica. Biquete. Tá de quanto aqui, moral? É a 400, uma pela outra aí. Agora é só animal top, né? É, capa de revista aí. Apesar dos animais. É a base de 15 quilos, uma pela outra aí. Tá no ponto de abate. Tá no ponto de abate, no grau. Tem contato, moral? Tem. É 8526-6295. Ainda tem o ajeitado. Tem o chorinho, tem o chorinho. Mas e quem não chora? Não mama, né? É desse jeito. E o seu tá de quanto aqui, patrão? Dá 250 aqui, ó. 250 é quanto? Eu faço a 200 pra não ir embora. Porra, o choro aqui é grande, né? É grande, é grande. É choro de menino pagão. É apoio. Tem telefone? Tem. 92-57-0475. Quem quiser comprar pode rapar o dedo. Pode rapar o dedo e ir buscar. Tá de quanto aqui você tá dando? Isso é mil contas, rapaz. Agora é animal topado, né? É bom, aqui é a primeira. A gente só tem eles na feira. Já botaram o preço? Botaram 800, mas não vendo não, viu? Muito barato demais, ainda não. Vai conversando, né? É, você tá ajeitando, né? Chega lá, né? Ou se quiser. Só tem telefone. É... 911... É... 911... 08... 30... Esqueci, caraca. Esqueceu o contato. Tá ruim, tá ruim. 94-32-42-12. Pode ligar. Pode ligar. Compras e vendas. Rios reais aqui, gente. É, Manuel Divino. O Maurício Júnior tá dizendo. O vendedor tá meio enrolado. Lucas Viana. Quem quiser comprar, pode procurar o vendedor. Senta o dedo no like, Brasil.